A CIDADE NO BRASIL 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 SMOKED Em uma época em que o Power Game começava a aparecer, principalmente com a disputa acirrada de Ares War, Bubble e Verzel pela conquista do level 100, Smoked optou por treinar incansavelmente. Porém, ele tinha um pequeno problema chamado Reca. Reca era top skills e não demorou muito para ser o primeiro a pegar 100 barra 100. Além disso, é líder de uma guild mais renomada de Antica, Satori. Também era dono de uma grande riqueza e nessa foto podemos ver uma parte dela que posteriormente foi usada para comprar a lendária Magic Long Sword. Smoked não desanimou e continuou com sua luta pelo top skill. Foi quando Reca parou de treinar. Alguns acreditam que foi por ter sido roubada por Alex em um trade quando comprava a Magic Long Sword, perdendo assim a fortuna mostrada na imagem. Outros acreditam que ele parou de jogar por problemas na vida real. Smoked aproveitou e atingiu o seu objetivo, chegando nos absurdos 106, 105, ultrapassando assim seu rival Reca. Com skills tão alto para a época, Smoked se mostrou forte o suficiente para blocar várias Giant Spiders, que era algo considerado foda na época. Com sua reputação em alta, Smoked passou a ser acusado de usar macro. Com isso, até mesmo os GMs iam sempre checar se Smoked e seus amigos estavam utilizando tais programas, mas nunca foram flagrados. Karchaus, ou Karkaus, era o nome do seu fiel amigo de treino. Os dois sempre ficavam horas conversando enquanto treinava, até que começaram a aparecer jogadores para atrapalhar o treino e até mesmo para encher o saco fazendo perguntas. Até que a paciência de Smoked acabou e anunciou que iria parar de treinar para pegar level. Mas era tarde demais, pois havia uma grande quantidade de denúncias a seu respeito. Foi então que Smoked recebeu Name Look, que é uma espécie de punição quando você usa um nome que infringe a regra do jogo. Mas o que realmente levou Smoked a ficar próximo de ser deletado, foi quando ele ficou cansado das mesmas perguntas, e resolveu ser sarcástico e disse que usava macro, quando perguntaram para ele o porquê que ele treina a ficar. Para piorar, ele foi hackeado, aumentando mais ainda a suspeita do uso do macro. Smoked já era considerado um jogador agressivo, e em um surto de fúria saiu matando geral, e na época não levava ban por matar muitos. E nem Black School. As denúncias não pararam, até que a CIP cedeu, e no dia 23 de julho de 2004, Smoked foi deletado, chocando muitos fãs. Seu amigo até que tentou defender, mas como de costume ele não foi ouvido. Porém, Smoked já tinha feito seu nome, e inspirou uma legião de Knights a treinarem duro. Mateus Dragonwilk Lendário entre os druidas, mostrando que não era uma classe fraca que servia apenas para fazer o Agass, Mateus mostrou para todo mundo do que um druida era capaz, se tornou top level do tíbia ganhando a fama de lenda viva. Mateus Dragonwilk, atualmente free account em Harmonia, está no level 348. Muitos se perguntam por onde anda essa lenda que correu tanto para alcançar o top e vivia nas manchetes tibianas. É tido por muitos como um estrategista, pois calculava todas as suas horas de jogo e transformava cada minuto em experiência. Porém, é tido por muitos como um grande churão, pois só conseguiu chegar aonde está, jogando em servidor no PVP. Realmente, Mateus Dragonwilk é de servidor no PVP, mas mesmo assim ninguém foi capaz de superar os seus feitos na época. Afinal, o que seria o tíbia sem essas discussões? Nesta caminhada, ele bateu recordes de experiência, e não só se tornou um mito por ser top mundial, mas também por ter sido o primeiro elder druid a chegar nessa posição. Mateus Dragonwilk conseguiu ser o primeiro jogador e primeiro elder druid a conseguir level 300. TRIPIDA Finalmente um brasileiro. TRIPIDA é um sócio a level 337 e atualmente está em Calmera, mas antes ele foi top de Asteria por muito tempo. Na época em que Eternal Oblivion estava 288, TRIPIDA conseguiu empatar com ele. E em 2007, TRIPIDA foi o primeiro MS a conquistar o level 300, mais exatamente no dia 26 de maio. Sendo assim, o segundo jogador a conquistar esse level. Lembrando que o primeiro foi Mateus Dragonwilk e o mesmo já estava no level 312. TRIPIDA quando era low level, mais exatamente level 30, costumava caçar Dragon na SD. Lembrando que para essa época não precisava ter level 45, bastava ter ML15 e level 25. Depois de muitas conquistas, veio o grande prejuízo, TRIPIDA foi hackeado. Dá uma olhada no vídeo. TRIPIDA A história para a verdade são as Seah messages. TRIPIDA foi o primeiro sentido. TRIPIDA foi uma série de versamentos de pride. Tempo 6 Quando falamos DMS, muitos preferem dar créditos ao Setzer Gambler, que também é brasileiro, do Rio de Janeiro e se chama Fábio. Em 2005, ele era level 186, sendo o maior level do Brasil. Hoje em dia você se pergunta o porquê que eu dou tanta ênfase quando vejo uma Bó, certo? Só pra ficar bem claro, eu também sou jogador das antigas, então veja a importância da Bó antigamente na resposta do Setzer em uma entrevista para o Tibia BR. A pergunta foi, você já ficou enjoado de Lutz como o Bó? Ele responde, nunca, esse é o meu sustento, meu ganha-pão, é o único Lutz que eu conto, eu peguei em Julera 116 Bó, ou seja, tem Bó moleque, porra! Bó, 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 bó! Cachero Cachero, ou popularmente conhecido como Cachero, é um sócio do level 313 em Calmera. Cachero se chama Gennaro Nunes Mena e tem por volta de 35 anos e é chileno. Ele conseguiu ser o segundo jogador a conquistar o top level, upava muito rápido e do nada apareceu no ranking. Com isso, muitos começaram a acusar dizendo que ele usava software ilegal para conseguir entrar em destaque, mas nada disso foi comprovado. Cachero chamava a atenção por matar Demons e fazer Demon Helmet sozinho, mesmo jogando em mundo no PvP, hoje conhecido como Opcional PvP. Cachero também sofreu preconceito, assim como Mateus Dragonwilk, mas não se abalou, continuou a sua jornada e, graças a ele, muitos passaram a reconhecer e dar valor a esses servidores, conhecido como Opcional PvP. Dentre as suas conquistas, Cachero se destacou, pois foi o primeiro MS a conquistar o level 200. Bumble Bumble ficou conhecida por vários feitos dentro do Tibia. Seu nome na RL é Janice e sua idade já virou uma confusão, mas dizem que não passa de 35 anos. Mora em Hong Kong e continua logando sem muita frequência no jogo. Bumble é Knite e atualmente está no level 273 em Refugia e está a Free Account. Bumble carrega histórias interessantes, pois foi casada com um GM, levantando ainda mais as suspeitas sobre as origens dos seus itens. Tanto é que ela tinha uma Magic Long Sword que dizia ser roubada e clonada. Nite, marido de Bumble, foi promovido a GM depois de reportar a Aris War, que por sua vez abusava de um bug da DSM. Ele descobriu que todo DL depois do SS, na Dragon Lair de pó, dropava essa DSM. A Aris War, por sua vez, foi o primeiro a pegar level 50 e o primeiro a pegar level 100 com bug. Ele matou um DL, que estava com a XP bugada, indo dos 76 ao 130. Bumble era admirada na época por conseguir solar Demon. Porém, dizem as más línguas que quem jogava era seu marido GM. Por isso, era uma pessoa de poucas palavras. Bumble foi top em uma época em que a penalidade de morte era muito alta. Isso é tão old que na época existia o Daemon, que era uma criatura praticamente idiota, pois podia ser empurrado, podiam ser trapados com itens tipo Parcel e Flower Pots. Mas não se enganem, eram criaturas extremamente fortes pra época. Não demorou muito e foram retirados do jogo, por volta de 2000 e 2001. Depois foi recriado por um artista desconhecido e passou a se chamar Demo. Mas ainda assim, era um pouco diferente do atual. Entre as conquistas, Bumble foi a primeira a pegar o level 100, Foi a primeira a conquistar 150 e também foi o primeiro jogador a conquistar o level 200. Também foi a primeira a conquistar Demon Armor e a Demon Legs. ETERNAL OBLIVION Tá aí um jogador que eu não conheço, mas gosto. Por que eu gosto? Acredito que seja por ter sido a primeira lenda que eu ouvi falar no meu tempo de Tibiano Nato. ETERNAL foi criado no dia 23 de abril de 2013 e o dono dessa lenda se chama Steve. E assim como o Bumble, também mora em Hong Kong. Lentamente foi ganhando seu espaço dentro do jogo e conquistando seus objetivos. ETERNAL gostava muito de treinar e na época não era nada fácil treinar. Pra você que é novato, não vá pensando que existia torres. Era tudo na raça, com summons e muita paciência e dedicação. ETERNAL chegou no level 168 e com seus fudendo 108 de sword e 106 de shield. Pode ter certeza que isso demorou muito. Pra completar ainda mais a sua conquista e começar a se destacar, ele consegue até então o impossível ML9. Mas ETERNAL OBLIVION não parou por aí. Continuou com suas conquistas e com o passar do tempo, chegamos em agosto de 2005. ETERNAL se torna o top level do Tibia, ultrapassando o chileno Cachero. Como nenhuma lenda cresce sozinho, com ETERNAL não foi diferente. Will Hunting era o nome do seu fiel companheiro, que é brasileiro. Will era visto por alguns jogadores como arrogante e por outros não era nem tanto. Acredita-se que Will nasceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Esses amigos, praticamente irmãos, continuaram e não pararam. Will ajudou a ETERNAL com dinheiro e alguns itens para comprar a Demon Legs. O vendedor foi o Vigita-san. O mesmo parou de jogar e o char original já não existe mais. Na época, ETERNAL já tinha Horned Helmet. Muitos acreditam que ETERNAL OBLIVION parou de jogar porque um RL dele morreu e ele não tinha mais motivação para continuar. Durante a sua caminhada, ETERNAL se tornou lenda, pois foi o primeiro a conquistar o level 250, o primeiro EK a conseguir Magic Level 9 e o primeiro a conseguir Suor de 110. ETERNAL OBLIO ETERNAL OBLIO